Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar uma outra ferramenta da plataforma de TCC, que é a ferramenta de confirmação de encontros. Essa ferramenta vai ser indispensável para que o aluno possa confirmar um encontro de orientação marcado pelo seu orientador. É necessário que se faça o login na plataforma de TCC, conforme se pode ver no vídeo 1, para que o encontro seja confirmado. Então aqui a gente já está com a página inicial da plataforma de TCC, e aí para confirmar o encontro é bastante simples. Nós precisamos colocar o mouse aqui, o cursor, nessa pasta encontros. Clicamos nela, aqui já aparece o primeiro encontro, com essa data, 1º de setembro às 18 horas, o local de realização de encontro e o professor orientador. E a gente precisa então confirmar clicando nesse botão verde aqui do lado direito da tela. Clicar, e aparece então que o encontro foi confirmado com sucesso. Vou mostrar para vocês também, que quando o orientador marcou o encontro, essa marcação, esse dia e horário do encontro, eles foram encaminhados para o e-mail cadastrado na plataforma. Vou mostrar aqui, abrindo o e-mail, vocês podem ver aqui, Equipe Unifem, confirmação de encontro. Eis aí então as informações sobre o encontro, e se eu já não tivesse feito a confirmação diretamente na plataforma, também poderia tê-lo feito clicando neste link. Está certo? Então é bastante simples a tarefa de confirmar o encontro de orientação. É de extrema importância, entretanto, que isso seja feito dentro do prazo, ou seja, anteriormente à data de realização do encontro, porque só assim o professor orientador poderá lançar o relatório de orientação e definir os próximos passos para essa orientação. Sem isso, a plataforma vai ficar sem as informações necessárias, e isso pode prejudicar o andamento da elaboração deste trabalho. Então não deixe de confirmar o encontro de orientação com o seu orientador. Está bem? Muito obrigado e até a próxima.